Fala galera, beleza? Aqui o Túlio de Mello do curso AulaDeContrabaixo.com E nesse vídeo eu quero apresentar pra vocês mais um aluno do curso, tá? O nome dele é Sócines. Vamos lá para mais um Andien, né? Com a música Blue Boss, beleza? Se liga aí. É nóis, tamo junto. Grande abraço. Ah, eu te aguardo no curso AulaDeContrabaixo.com, beleza? Não esqueça do seu gostei aí, show de bola. Compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário aí, tá certo? E até o sorteio, hein? Quando chegar a 10 mil inscritos, sorteio de um tripé aí flexível, show de bola pra você gravar aí seus vídeos, colocar aí no headstock, no baixo e em qualquer local que você queira. Valeu? Se liga aí. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.